Sejam bem-vindos a mais uma reunião da Tertura Literária, do IFB, Campos e Acho Fundo, no dia 20 de maio de 2022, e nós vamos dar prosseguimento à leitura e estudo da peça Prometeu Acorrentado, de Esquilo. Nós lemos a primeira parte da tragédia no encontro passado, e como a gente já fez uma brevíssima introdução no encontro passado, a gente já vai iniciar os trabalhos na leitura do texto. Separei uns fragmentos aqui para a gente concluir a leitura hoje, e ao fim da leitura, a gente fazer uma discussão mais de conjunto da obra. Então, vamos fazer aqui a leitura de um fragmento, onde Prometeu narra aquilo que ele obteve em favor dos homens, com o roubo da chama. Você quer fazer o Prometeu aí, Rafael? Você que tem mais cara de Prometeu? Como eu te prometi, então eu vou fazer. Então, vai lá. Não se deve conjecturar que meu silêncio decorre de arrogância ou de maus sentimentos, mas uma ideia me atravessa o coração, quando sou ultrajado de maneira ignóbil. Quem concedeu, então, a esses deuses novos todos os privilégios recém outorgados? Calo-me quanto a isso. Porém, já sabeis o que eu poderia dizer-vos novamente. Falar-vos-ei agora das misérias todas. Só um minuto. Só para fazer o link aqui, nesse fragmento aqui, ele está fazendo mais uma vez referência à titanomaquia, e acho que a gente chegou a ler a parte em que ele conta o que aconteceu nesse grande episódio, em que os titãs se opõem aos deuses olímpicos numa grande guerra cósmica, e Prometeu foi um fator importante na vitória dos olímpicos. Então, ele faz referência a esse fato. Ele diz assim, eu poderia dizer-vos novamente, porque ele já acabou, na verdade, de relatar isso. Aí, a partir de agora, ele vai começar a relatar os benefícios, a condição que o homem estava antes de receber a sua dádiva e os benefícios que foram tributários dessa dádiva. Deixa eu voltar lá só para ler o verso anterior, para ficar mais... Falar-vos-ei agora das misérias todas, dos sofridos mortais, e em que circunstâncias fiz das crianças que eles eram seres lúcidos, dotados de razão, capazes de pensar. Farei o meu relato não para humilhar os seres indefesos chamados humanos, mas para vos mostrar a bondade infinita de que são testemunhas numerosas dádivas. Em seus primórdios tinham olhos, mas não viam. Tinham os seus ouvidos, mas não escutavam. E como imagens dessas que vemos em sonhos. Viviam, ao acaso, em plena confusão. Eles desconheciam as casas bem feitas, com tijolos endurecidos pelo sol. E não tinham noção do uso da madeira. Como formigas ágeis levavam a vida no fundo de cavernas, onde a luz do sol jamais chegava. E não faziam distinção entre o inverno e a florida primavera e o verão fértil. Não usavam a razão em circunstância alguma até há pouco tempo, quando lhes ensinei a básica ciência da elevação e do crepúsculo dos astros. Depois chegou a vez da ciência dos números, de todas a mais importante que criei para seu benefício e continuando a da reunião das letras, a memória de todos os conhecimentos nessa vida, labor do qual decorrem as diversas artes. Fui também o primeiro a subjugar um dia as bestas dóceis, aos arreios e aos senhores, para livrar os homens dos trabalhos árduos. Em seguida atrelei aos carros os cavalos, submissos desde então às rédeas. Ornamento da opulência. Eu mesmo e mais ninguém inventei os veículos de asas de pano, que permitem aos nautas percorrer os mares. E o infeliz autor de tantas descobertas, para os frágeis mortais, não conhece um segredo capaz de livrá-lo da desgraça presente. Interessante, né? Uma coisa que a gente pode observar é o seguinte, na teogonia, a gente falou disso quando a gente estudou, recomendo que vocês assistam, então, o vídeo que tem, que está disponível no nosso canal do YouTube, nós fazemos a leitura e o estudo da teogonia em três atos, né? E uma das coisas que nós vimos e reforçamos é que o processo de criação, naquele texto, ele evolui do caos indistinto até uma ordem cada vez mais distinta e organizada. Notem que o processo aqui que ele descreve vai no mesmo sentido. Notem, ele fala aqui dos homens, né? Quando eles eram crianças antes de serem seres lúcidos, né? Cadê? Ó, tinham os seus ouvidos, mas não escutavam, porque tinham olhos, mas não viam, ouvidos, mas não escutavam, e como imagens dessas que vemos em sonhos, viviam ao acaso em plena confusão. Então, note que primeiro ele usa a ideia do sonho, né? Porque o sonho é sempre assim, essa coisa meio amorfa, meio estranha, em que você tá vivendo um certo episódio e de forma bastante abrupta e sem explicação, você passa por um outro episódio. Então, a imagem é unida que é convocada um pouco para significar essa confusão, essa indistinção, essa falta de distinção das coisas, né? Aí ele fala de tudo que eles desconheciam, né? As casas bem feitas, com tijolos endurecidos pelo sol, né? Não tinham noção do uso da madeira, aí compara os homens com a formiga, e diz assim, ó, e não faziam distinção entre o inverno e a florida primavera e o verão fértil, não usavam a razão em circunstância alguma até pouco tempo, né? Então, veja, né? A razão aí, né? Sua inteligência, em sua ausência, não há essa capacidade importantíssima para o ser humano, que é de fazer a distinção. Digamos, é o primeiro passo para que a gente possa organizar intelectualmente alguma coisa. Não à toa, eu acho também interessante, como por exemplo, na Bíblia, né? A primeira tarefa que é atribuída ao homem é a tarefa de nomear os animais. Note que há uma certa, uma certa coincidência aqui, né? Uma certa correspondência, porque para nomear os animais, Adão precisaria também se encarregar de um processo de distinção, né? Nomear cada uma das espécies é, de alguma forma, distinguir aquela espécie que recebe o nome, né? Quando a espécie recebe o nome, então, ela é singular agora, agora, né? Ela é singular porque agora ela é distinta das demais. Então, como que esse processo é tal como, na criação do cosmos, caminha do caos indistinto para uma ordem em que as coisas são distintas e aí começam a se articular e se organizar, é, de alguma forma, análogo ao processo narrado aqui por Prometeu. Então, é como se a antropogonia emulasse a cosmo e a teogonia, narrada por Exildo. Não sei se alguém discorda. Vou avançar aqui para a parte do texto em que ele fala de mais algumas coisas, né? Que ele ajudou a inventar, né? Ele ajudou no processo de invenção e a gente avança para o próximo ponto, então. Podia começar aqui, Rafael. Será ainda maior o vosso pasmo, amigas? Quando ouvir, diz o resto, os recursos, as artes que imaginei. O mais importante de tudo, não existiam remédios para os doentes, nem alimentos adequados, nem os bálsamos, nem as poções para ingerir. E, finalmente, por falta de medicamentos, vinha a morte, até o dia em que mostrei às criaturas maneiras de fazer misturas salutares, capazes de afastar inúmeras doenças. Também apresentei-lhes as diversas formas da arte, hoje chamada de divinatória. Fui ainda o primeiro a distinguir os sonhos que, depois de passar da noite e vindo o dia, se realizam. E lhes expliquei os sons repletos de presságios envoltos em trevas. E a significação dos caminhos cruzados. Esclareci as muitas mensagens contidas nos voos de aves de rapina, as favoráveis e as agourentas, e os costumes delas todas, o ódio entre elas, suas afeições e suas aproximações do mesmo gado. Interpretei também o aspecto das entranhas, os tons que elas devem ter para agradarem os deuses, a quem se costuma dedicá-las, a superfície cambiante da vesícula e do lóbulo hepático. Ainda ensinei a queimar os membros das vítimas votivas, envoltos em gordura e, às vezes, as vértebras, para guiar os homens na arte sombria de todos os presságios. E esclareci os sinais emitidos pelas chamas lépidas, até então cobertos pela obscuridade. Eis minha obra. Até os tesouros da terra, desconhecidos pelos homens, cobre, ferro, além da prata e ouro, quem lhes revelou antes de mim? Ninguém, eu sei perfeitamente, a menos que algum tolo queira gloriar-se. Para ser breve, digo-vos em conclusão, os homens devem-me todas as suas artes. É, só um minuto. Ana Maria colocou aqui, né, no chat, lei da correspondência, o que está em cima é como que está embaixo, o que está dentro é como que está fora, das leis herméticas. É verdade, né, eu conheço algumas dessas, já ouvi falar sobre algumas dessas leis, né, tem textos herméticos, salvo engano, já até dos egípcios. Embora eu confesso que eu não tenha, não tenha lido esses textos, né. É interessante, né, pelo menos eu acho que, de fato, a gente encontra muitas dessas correspondências, muitas dessas correspondências, então, né, como a gente viu aqui, né, há uma, de fato, uma correspondência entre o processo de evolução, criação e evolução do cosmos e também o processo de criação e evolução e narrado, né, por Prometeu, do próprio homem. Nesse segundo fragmento da fala de Prometeu, uma coisa que eu acho interessante de observar é o seguinte, note que, na primeira parte, ele fala das artes e das técnicas que ele, de alguma forma, deu ao homem, né, que estão muito associados à vida prática do homem. Então, ele ensinou os homens a preparar o tijolo para poder construir a casa, ele os ensinou a cortar o pano para fazer a novela, né, ele ensinou a domesticar animais, né, e aí, nessa segunda parte, desculpa, ele abre falando da medicina, né, ele que ensinou os homens, então, a fazer as soluções para poder, que servisse de remédio, e, a partir daí, ele começa a falar dos ritos, quando ele fala das entranhas, de ensinar a fazer, identificar a cor, tudo isso tem a ver com aquele que ele chama dos ritos, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó, né, as doenças, ó, chama da divinatória, né, as artes divinatórias, e aí, ele começa a narrar vários ritos divinatórios, entre eles, ele também narra alguns ritos de propiciação, que você tem que fazer, né, em honra aos deuses, como, por exemplo, ele fala lá em algum momento de como é que você deve cortar, né, a vítima, a vítima sacrificial, e aí, depois, ele, ele volta para o final, ele volta para o final, desculpa, ele avança já para o final, falando de outras, digamos, artes que são mais, aqui, ó, que são mais ligadas à nossa vida mais prática, né, que é a arte da metalurgia, né, ó, aí os tesouros da terra, desconhecidos, né, cobre, ferro, etc., quem lhes revelou antes de mim. Então, eu acho interessante observar como que aquilo que a gente vê como, hoje, como uma coisa mais, uma espécie de setor separado da vida, né, que são as práticas religiosas, ela aparece aí na fala de Prometeu como uma entre outras artes, entre tantas e outras artes e técnicas que foram importantes para a evolução do homem, né, então, é, eu acho que é sempre bom a gente lembrar que, hoje, nós vemos a religião como um setor mais autônomo de nossa vida, mas uma fala como essa, por exemplo, nos lembra que não foi sempre assim, ou seja, Prometeu deu ao homem essas dádivas que eram importantes para a sua sobrevivência e, de alguma forma, para a sua evolução, e, entre elas, estão ali de forma algo indistinta, indistinta no sentido, assim, de que não existe uma autonomia relativa entre elas, né, aquelas artes que são artes, digamos, produtivas, né, e também aquelas, aquelas artes e aquelas técnicas que, hoje, nós enquadramos de forma mais isolada no interior da religião. Então, tudo isso aparece ali como uma espécie, um grande conjunto de dádivas que são, que é dado, né, o conjunto aos homens. Vamos avançar aqui, quer fazer algum comentário, Rafael? Se a gente avançar? Não, na verdade, é mais para reafirmar o que você já disse, mas talvez em outras palavras, né, essa ligação mesmo entre a vida prática e a vida, vamos dizer assim, espiritual, religiosa, essa ligação entre os deuses. Então, parece que, ao descrever tudo aquilo que ele proporcionou aos homens, a evolução dos homens, há muito essa ligação também entre, né, esse plano terreno e o plano divino, por assim dizer. E é interessante, Alex, que eu retornei àquele livro do Joseph Camper, As Máscaras de Deus, mas lá ele fala sobre mitologia oriental. Confesso que não li todo o livro, né, alguns trechos, mas para tentar compreender um pouco dessa questão também do Prometeu. Ele diz uma coisa lá que, para mim, soa bastante interessante aqui para a nossa análise, que é esse conflito entre o homem e Deus, que para, né, essas crenças dos hindus, do extremo oriente, não existiria uma separação tão nítida como nós vamos vendo aqui no, no esco, nesse Prometeu, entre a divindade e o homem. Haveria uma unificação maior para essas mitologias orientais. Então, de alguma maneira, essa distinção a gente precisa também ver como algo que marca um pouco dessa nossa, vamos dizer assim, espiritualidade ocidental, né, que a gente está procurando Deus ou aquela potência divina que está além, não é? Quando, na verdade, na mitologia oriental seria algo que está dentro de nós, está na própria essência do homem. Mas eu penso que essa discussão, ela serve também para cá, não é? Então, eu achei interessante esse ponto de vista, essa análise que ele faz, inclusive até em alguns momentos mencionando um pouco dessas mitologias, né, a própria mitologia grega também, como um ponto, assim, de distinção, né, porque existiria uma estrutura, de certa forma, ortodoxa dessa mitologia no Ocidente, né, os polos, como ele diz aqui, os polos de experiência de um ego separado da natureza, amadurecendo valores próprios, que não são os do mundo dado, contudo projetando sobre o universo uma noção de paternidade antropomófica. seria como isso, né, que nós estamos vendo aqui em relação a Prometeu e também em relação a Zeus, como uma figura ainda maior aí dentro dessa escala, né? Isso que você falou é interessante, porque também a gente tem que lembrar que há um outro mito grego, digamos, outro mito antropogônico, que, na verdade, depois foi de alguma forma integrado e articulado com o mito de Prometeu, que é o mito das três raças, né, e nesse mito das três raças, a coisa, ela, ela ocorre em um sentido contrário a esse que a gente acabou de identificar. Então, se no mito aqui de Prometeu, há uma evolução, tá, do caos indistinto, né, de uma certa, de um certa forma caótica e indistinta do ser humano, ainda irracional, ele, a partir da intervenção de Prometeu, ele evolui para uma forma em que a razão passa a ter um papel importante e, por isso, ele é capaz de fazer distinções, como, por exemplo, entre primavera, inferno, o verão, etc., e organizar, né, o mundo de alguma forma, o mito das três raças, ele caminha num sentido contrário. Você tinha uma vida, uma, uma vida, uma vida em comum, dos homens e dos deuses compartilhavam uma vida em comum, e aí, é, a, a, cada vez que transita de uma raça para outra, há uma queda, até que se chega à última raça, que seria a dos humanos, né, que seria, digamos, a raça mais rebaixada em relação às raças anteriores. Então, veja, nesta, nesta, neste mito, isso que você falou, essa coisa, essa comunhão existencial mais, mais profunda, digamos, entre o homem e os deuses, aparece, e aí o que vai acontecendo? Essa comunhão vai se rompendo progressivamente, até o ponto em que há essa separação, e que aí o homem e os deuses, então, constituem agora uma relação por meio do, da religião, o religarem, né? A ideia, inclusive, de você religar. E dentro dessa tragédia está muito patente essa questão do conflito, há um conflito enorme, né, porque Prometeu representa, de alguma maneira, a humanidade, né, e disputa em algo que não está muito bem resolvido. E essa tragédia também me fez lembrar aqui, Alex, um outro ponto, que é de um antropólogo, né, Gilbert Duran, que é um francês, que ele também escreveu sobre mitologia, ele diz que Exíldo teria sido o primeiro a abordar literariamente esse mito de Prometeu, mas quem verdadeiramente fundou esse mito na literatura foi Esquilo. E nós vamos percebendo isso por esses monólogos, por esses diálogos, em que ele se revela ainda mais, profundamente, porque em Exíldo nós não captamos todas essas informações, né, na verdade, há várias lacunas e vazios dentro da poética de Exíldo ao tratar do mito de Prometeu, né, e aqui parece que a coisa ganha mais, mais vida, fica mais palpável para a gente. Além do fato de que em Exíldo ele aparece em dois textos diferentes, né, na Teogonia e também no Trabalho e os Dias, e os dois mitos não são completamente, eles têm algumas discrepâncias entre si, quer dizer, as duas, não os dois mitos, né, mas na verdade, as duas, as duas narrativas do mito. Então, de fato, isso que você falou é importante. E eu já li também que esses dois mitos da criação, esse das três raças e esse de Prometeu, que depois, de alguma forma, a mitologia grego, o grande sistema mitológico grego tenta articular, eles são, ao que tudo indica, mitos de origem distintas, né, cada um veio de, digamos, uma matriz cultural distinta. A Ana Maria levantou a mão, fica à vontade, Ana Maria. Alex, esse rebaixamento que você mencionou aí, das três raças, ele é exclusivamente por causa dessa, dessa, dessa separação do homem, entre o homem e o divino? Não, não é que o rebaixamento produz a separação. Não, eu pensei o contrário, essa separação produziu o rebaixamento? Produziu o rebaixamento. Pois é, então, aí é difícil responder essa pergunta, para ser muito honesto, por essa razão que o Rafael já falou. O que eu observei é o seguinte, é que nesse mito, o mito das três raças, que é apresentado, inclusive, em um texto de Platão, você tem essa, essa decadência, digamos assim, né? Você tem uma raça, aí vem uma segunda raça e, só que as relações, para a gente poder responder essa pergunta, eu acho que precisaria consultar o texto e, talvez, o texto não nos desse, digamos, meios de determinar isso. Afinal de contas, foi a progressiva separação que produziu essas raças e a decadência, digamos assim, ou o contrário. Eu queria só lembrar uma coisa, que essas três raças, de alguma forma, parecem conservar alguma relação com as três dinastias celestes. Lembrando que os olimpianos, ou os olímpicos, constituem a terceira dinastia celeste. A primeira é a dinastia da Terra, né? Gaia, ou Geia, depende da tradução, e Urano. Depois você tem a dinastia de Cronos e, depois, você tem a dos olimpianos. Então, parece que existe algum tipo de correspondência, muito embora. Há quem, já vi também alguns textos que dizem que a primeira raça, que era a raça dos homens de ouro, se eu não me engano, ela existiu no tempo de Cronos. É isso mesmo, Alex. Eu tenho um texto aqui de Exílio do Adé, trabalho nos dias, em que ele trata, na verdade, de cinco raças, né? Cinco? É, a raça de ouro, como você inicialmente está destacando, e aqui está até sublinhado mesmo, né? É uma raça do tempo de Cronos. Tempo de Cronos, né? É. E as demais seriam a raça de prata, de bronze, dos heróis e a de ferro. Exato. Bem, é uma discussão interessante, a gente pode tentar retomar depois no final, vamos avançar a leitura, né? Nesse momento, ingressa, então, uma personagem que nós vamos entender daqui a pouco melhor por que que essa personagem aparece aí, porque a princípio parece até uma coisa um pouco artificial. Inclusive, é a única humana desta peça, é a única personagem humana que aparece, né? E vamos entender daqui a pouco melhor por que que ela aparece, qual é a função dela, o que que exatamente ela, a que propósito dramático ela serve. E aí a nossa Ana Maria, para aí a voz da Io, então, preparada, Ana Maria? Vou me preparando no caminho. Então, vai lá, pode começar a leitura. Que terra é esta? Quem são estas moças? Quem vejo castigado por tormentas, agrilhoado assim a uma rocha? Que crime espias, quase morto aqui, revela-me a que parte deste mundo, ai, infeliz de mim, meus erros trazem-me. Ai, o Moscardo tornou a picar-me, pobre de mim, é o espectro de Argos, filho da terra, ai, quanta desgraça, afasta-o de mim, mãe terra, espanto-me vendo o pastor com seus olhos sem conta. Eilo, avançando com seu olhar pérfido, embora morto, a terra, sua mãe, não quer abrir seu seio generoso para ocultá-lo. Ele sai novamente das profundezas infernais, das trevas, para picar esta infeliz que sou, para forçar-me a caminhar, faminta, pelas areias onde o mar termina. Daqui a pouco o texto vai procurar esclarecer um pouco melhor o mito de Io, mas eu acho melhor a gente fazer aqui uma pequena explicação, para que a gente possa avançar a leitura de forma mais fluente. Io era uma humana por quem Zeus se apaixonou, ou pelo menos não digo se apaixonou, mas por quem Zeus dedicou um desejo carnal. Ocorre que era uma esposa muito ciosa e ciumenta. Quando ela descobre, então, essa paixão de Zeus, o que ela faz? Ela transforma Io em uma cabra, se não me engano, e coloca um moscardo, seria uma mosca gigante, para picar essa cabra, para atormentá-la. E aí, então, Io sai pelo mundo, na forma transmutada em uma cabra, sai correndo, e sendo atormentada por este... Eu acho que talvez uma mosca, para a gente, seria uma boa tradução, talvez uma espécie de marimbondo enorme que a atormenta. Então, ela chega aí e tem esse tormento, do qual ela não consegue se livrar. Então, é mais uma das paixões de Zeus, e mais uma das pobres mulheres que são castigadas por Hera, de alguma forma. Quer falar alguma coisa, Ana Maria? Não. Achei que fosse continuar a leitura. Mas ela não sabe ainda que foi castigada, né? Sabe. Por Hera? Sabe, já. Ela, em alguma parte do texto, ela até deixou isso claro. Vamos avançar aqui agora. Deixa eu só ver aqui. A gente vai ler agora o fragmento, então, em que Io conta a sua história. A sua história. Vai, aqui, Ana. Com essa aqui, Ana. De modo algum eu poderia recusar-me. Irei ouvir em uma exposição fiel tudo o que me pedisteis. Mas ainda hesito, envergonhada, em vos dizer sinceramente de onde veio a tormenta armada pelos deuses, que destruindo minha forma exterior, desabou sobre mim. Como sou infeliz. Visões noturnas, incessantes, visitavam meus aposentos virginais, e com palavras insinuantes, davam-me estes conselhos. Por que insistes tanto, infortunada moça, em preservar a virgindade, quando podes ter o mais poderoso e maior dos esposos? As flechas ígneas dos anseios por ti feriram Zeus. Ele deseja ardentemente gozar contigo os prazeres oferecidos pela Sagrada Cipres. Não penses, criança, em mostrar-te indisposta à união com Zeus. O falecimento Cipres aí é um dos codinomes de Afrodite, porque nasceu em Chipre. Sim. Muito ao contrário, parte logo para Lerna e seus campos cobertos de tapetes de ervas, para as pastagens de carneiros e de bois, paternos bens, livrando assim o olhar de Zeus de seus desejos. Estes sonhos me premiam todas as noites, ai de mim, até o dia em que ousei revelar o meu nobre pai, os sonhos que sempre visitavam o meu sono. Então, ele mandou a Dodona e a Pito, frequentes mensageiros seus, com a missão de interrogar os céus e saber, afinal, o que ele deveria dizer ou fazer para ser agradável aos augustos deuses? Só uma minuta, Maria. Os dois lugares que ela cita aqui são dois lugares onde... Dodona e Pito, né? Dois lugares onde haviam templos com sacerdotes que adivinham que... Oráculos. Oráculos, perfeito, exatamente. Oráculos, dois oráculos. Pito lembra também a palavra pitoniza, né? Isso, exatamente. Era, inclusive, oráculo, nesse caso aí, Pito era da pitoniza. Mas eles regressavam trazendo-lhe apenas oráculos ambíguos, com obscuras fórmulas difíceis de concatenar e de entender. Depois de muito tempo, Ínaco recebeu uma resposta inteligível, que o instava a me expulsar de minha casa e minha pátria, Como se eu fosse um animal voltado aos deuses, livre para vagar até o fim do mundo, se não quisesse ver um raio cintilante. Solto das mãos de Zeus, por fim a nossa raça. Dócio aos vaticínios vindos de Loxias, meu pai baniu-me e fechou para todo ou sempre as portas do palácio à sua filha, a mim, Embora nem ao mesmo nem ele quiséssemos. As rédeas de Zeus forçavam-no a agir contra a sua vontade. Imediatamente minha razão e minhas formas se alteraram. Nasceram longos chifres em minha cabeça, como vós mesmos podeis ver, E atormentada por um moscardo de longo ferrão agudo. Num salto treslocado fui em direção às águas doces das nascentes lá de Sérquine E a fonte célebre de Lerma, um pastor cujo humor amargo nada amenizava, Acompanhava-me sem nunca descansar, seguindo com seus muitos olhos penetrantes cada passo que eu dava. Um dia a morte alerta privou-o repentinamente da existência, E agora eu, alucinada a cada instante pelas picadas do moscardo, corro sempre, atormentada por esse adilhão divino. Banida de todas as terras a que chego, Ficastes conhecendo as minhas desventuras. Tu o prometeu. Se podes, dize, por favor, que sofrimentos ainda me serão impostos. Relata-os e não tentes, por piedade, reanimar-me com palavras inverídicas. Não pode haver no mundo mal mais repugnante que uma linguagem recoberta pelo engano. Bem, ela narra, então, o que aconteceu com ela, E pede a Prometeu que a ajude a decifrar qual é o destino dela, qual é o futuro dela. Tem algo, me parece, pelo menos, né? Tem algo de irônico na história de Io aparecer dentro dessa tragédia. Porque, vejam, Prometeu está sendo punido porque, contrário à vontade de Zeus, que queria destruir a raça humana, a espécie humana, ele se insurge contra esta determinação de Zeus e, na verdade, beneficia os homens. Então, em alguma medida, a tragédia como que coloca Prometeu como o auxiliador dos homens e Zeus como uma espécie de antagonista dos homens, né? Só que note que a gente poderia, né? Surge, depois dessa história de Io, né? Surge, assim, uma informação interessante, né? Zeus, embora estivesse irado com a raça humana, né? Com a espécie humana, se deleitava, muitas vezes, com as mulheres humanas, né? Então, olha o tipo de relação, assim, um tanto ambígua que Zeus conservava com a espécie humana, né? De um lado, queria destruí-la, né? E, de outro lado, também não se privava de desfrutar dos benefícios eventuais, né? Dessa relação. Então, fazer algum comentário, Rafael? Deixa a gente avançar. Veja, aí aqui o texto segue e Prometeu, então, ele, de fato, revela a Io qual será o seu futuro, né? A gente não vai ler toda essa parte, até porque é uma parte bastante, vamos dizer assim, uma narrativa bastante geográfica, ele vai narrar os vários locais por onde ela vai passar e etc. O que nos interessa aqui, a gente vai ler agora o fragmento em que, digamos, a história de Io se encontra com a própria história de Prometeu e também com a de Zeus, em certo sentido, né? E aí, isso, digamos, explicaria de forma mais clara por que que Io aparece aí, né? Porque, na verdade, é uma espécie de choque, digamos assim, né? Três trajetórias aí que se entrecruzam, né? Que é a de Prometeu, a de Io e a de Zeus. A de Zeus de forma mais secundária. É, eu vou já ter essa parte aqui pra gente... Na verdade, aqui, quem fala, eu acho que é Prometeu. Isso, Prometeu fala, se dirigindo a Io. Se ele aí, Rafael, por favor, pode começar. É aqui nesse amarelo. Um detalhe, entretanto, deverás ouvir. Da nobre estirpe, oriunda de teu leito, um dia nascerá o herói, que vergará seu arco glorioso para me livrar, com o passar do tempo destes sofrimentos. É este o vaticínio que me revelou minha mãe, Temes, irmã dos titãs divinos. Mas, quando e como ele se realizará? Expor esses detalhes tomaria tempo. E tu, coitada, Embora ficasses sabendo de tudo desde agora, Nada ganharias. Ai, ai, pobre de mim, Que espasmo súbito, Que acesso delirante já me queima. O ferrão do moscado me tormenta, Como se fosse um aguilhão de fogo. Meu coração espavorido salta no fundo de meu peito, Sem parar. Meus olhos rolam convulsivamente, Lançada para fora do caminho, Por um sopro de raiva furiosa, Já não consigo dominar a língua, E mil pensamentos desencontrados Batem-se desordenadamente Nas vagas de terríveis sofrimentos. Vou fazer uma pausa aqui de professor. Hoje eu estava falando na sala de aula Justamente sobre o processo que a gente utiliza Para identificar as palavras, né? E como que a gente não lê exatamente, Muita gente não lê exatamente o que está no texto, Que o sinal gráfico oferece, né? Se vocês notaram, A Ana Maria leu aqui, Onde está transtorno, Ela leu tormenta. O que faz todo sentido. O sentido ainda se conserva, né? Mas não está escrito tormenta. E aqui, batem-se, né? Que também não muda muito o sentido, né? Alex, é a parte da minha co-autoria. Exatamente. A sua interpretação da personagem. Pois é. Bem, aqui o que importa, então, A gente identificar, obviamente, Na fala de Prometeu, Antes aqui, É a que herói Prometeu está se referindo aqui, né? Porque ele diz o seguinte, ó, Oriunda de teu leito, Ou seja, aqui mais no sentido da nobre estirpe, né? Oriunda do teu leito. Ou seja, da linhagem de Il, né? Nascerá um herói, Que vergará seu arco glorioso Para me livrar. Então, é o herói que vai livrar Prometeu dos seus sofrimentos. Do qual nós já falamos aqui, Ganha um centavo, Quem acertar aí? Que herói é esse? Ninguém vai chutar aí, não, no chat? Ele está falando de Heraclis, Que, inclusive, é a nossa próxima, É o protagonista da nossa próxima tragédia, né? Heraclis. Então, está dizendo que da linhagem de Il, Nascerá Hércules, né? Que será aquele quem o livrará do seu sofrimento. Então, por isso que fica mais claro aqui, né? O papel de Il, né? Il aqui, de alguma forma, aparece, Porque a história dela, né? Ou história a partir dela, talvez, né? Em algum momento vai se topar com a história de Prometeu, Porque será um descendente de Il Que o libertará. E esse descendente de Il, Já adiantando, se vocês não sabem, É filho de Zeus. É um filho de Zeus. Então, note como os três destinos se encontram, Se encontrarão, né? Se cruzam aqui nesse ponto E se encontrarão mais uma vez. E aí, no caso, o segundo encontro Será um encontro redentor, né? Significará a redenção De Prometeu. Bem, vamos lá. Essa passagem é muito reveladora mesmo, né? Esses destinos que vão se cruzando, De certa forma, até justificam A presença dessa personagem, Il Nessa tragédia. Por que que correm em paralelo Essas duas histórias? Essas duas tragédias? Então, tanto de Prometeu quanto de Il Prometeu, assim, podemos vislumbrar ali Um personagem masculino, né? Il, feminino, né? São dois polos também ali Que parece que se conectam. E essa questão de no leito, né? De Il nascerá, então, um descendente, né? Que livrará, que dará liberdade A Prometeu, que no caso é o nosso Heracles Então, são muitos mitos aí Que vão se cruzando também Para, de certa forma, justificar Esse enquadramento que é dado pelo Hésculo, né? Eu acredito que por isso também Voltando àquela menção que eu fiz ao Duran Que é a fundação mesmo Desse mito, né? De Prometeu Parece que se dá efetivamente com o Hésculo, né? Porque esse nível de detalhes Nós não saberíamos somente pelo Exílto A Ana Maria botou Que a Virgem dará a vida ao Salvador de Prometeu É, a Virgem e Il, né? A Virgem e Il É, mas não será exatamente Il Na verdade, é uma descendente E tem uma característica interessante também Que tem essa participação de Zeus, né? Na concepção, então, de Heracles Il não cede, né? Nessas tentativas de Zeus Mas aí a descendente, sim, né? Então ficará nesse Ou seja, esse destino De alguma forma é inescapável Acontecerá Não importa se é nessa geração ou na próxima Uma coisa que o Rafael falou aí Que é interessante observar também É que Il, num certo sentido É um personagem É uma personagem Que Conserva uma espécie de Relação de simpatia Com Com Prometeu Ou talvez Simpatia Mas talvez De empatia mais forte Porque Ela também É de alguma forma Uma personagem Ela também vive Uma certa tragédia Ela também está acorrentada Ela é repisioneira De alguma maneira Por mais que seja de Hera Mais de Hera Do que de Zeus Própriamente dito Mas é interessante Fazer esse paralelismo Entre esses dois personagens Sim Ana Maria informa aqui Que Alquimena É a mãe de Heraclis É, eu acho que Uma das variantes Se eu não me engano Heraclis é um desses Desses mitos Que também tem variantes E que ele tem mais de uma mãe Se eu não me engano Aparece em versões diferentes Mas eu acho que de fato Alquimena é a É a canônica A mãe canônica De Heraclis Então é interessante Porque veja que Os outros personagens Que aparecem aí As Oceanides O próprio Oceano Depois aparece Hermes também Eles são A exceção de Hércules De Hermes Desculpe, na verdade As Oceanides E o próprio Oceano Eles são personagens Que se Estamos apenados Com a situação Mas eles não são vítimas De um destino trágico Então E o aparece aí Como uma espécie De duplo Do Prometeu Numa escala menor Na escala humana Então o Prometeu Vive A sua tragédia Inclusive os dois Porque de alguma forma Contrariaram O poder divino Cada um Inclusive Um dos membros Do casal divino E o Alex Também é interessante Anotar isso Pelo menos sublinhar Deixar ainda mais evidente Ela é representante Dos homens Da humanidade Daqueles que foram Favorecidos Pelo Prometeu Naquela Naquela listagem Ali de dádivas Concedidas por ele Então é a única Representante Dessa raça humana Nos lembra então Que bem Tudo bem Os benefícios de Prometeu Nos ajudam bastante Mas Ainda não são Digamos Suficiente Para nos livrar Da ira Ou do ciúme Dos deuses E das deusas Eu vou ler aqui Agora A intervenção do coro Porque eu achei Muito interessante Essa intervenção Que eu queria fazer Um comentário breve Com vocês aqui De natureza Digamos social Veja se vocês Concordariam comigo Eu vou ler aqui Sim Era um sábio Um verdadeiro sábio O primeiro dos homens Cujo espírito pensou E cuja língua Enunciou Que se consorciar Estritamente De acordo Com a sua condição É realmente O bem maior De todos E que jamais Se deve ter vontade Quando se é Apenas um artífice De unir-se A um parceiro Presunçoso Por causa De sua grande Riqueza E inebriado Com sua linhagem Veja O coro Procura se aproveitar Do mito de il Veja O que o mito de il Nos comunica O mito de il É um dos Na verdade Um desses mitos Em que Uma relação Amorosa Entre uma divindade E um humano Se dá É muito comum Gente Que nesse tipo De relação Alguma desgraça Aconteça Com o homem Com o ser humano Muito comum É Que Mesmo por exemplo Por exemplo No nascimento De Dionísio Por exemplo Nascimento de Dionísio Dionísio Zeus Também Se apaixona Por uma mortal Da qual Não lembro o nome Agora E essa mortal Então Ela é enganada Acho que se não me engano Até Era Participa Desse engano E ela pede Então Convencida Por ela Ela pede Para que Zeus Se mostre Na sua forma Plena de Deus E quando ele faz isso Ele afulmina Porque digamos assim Aquela visão Não era uma visão Suportável Aos mortais E ela Morre Mas ele consegue Salvar o rebento Esse é um dos exemplos Eu não consigo Lembrar de outros Agora Mas em vários Em várias dessas relações O que acontece É que o mortal Ou seja Aqueles Aquela A parte mais fraca Ali Dessa relação Acaba de alguma forma Se dando mal Então note O que o coro Está dizendo aqui Diz assim Era um sábio Um verdadeiro sábio O primeiro dos homens Cujo espírito pensou E cuja língua Enunciou Que se consorciar Se consorciar Que a gente poderia Trocar Que se casar Firmar uma relação Matrimonial Estritamente De acordo Com sua condição É realmente O bem maior De todos Ou seja O que o coro Está fazendo aqui É uma pregação Contra O casamento Interclasses Ou seja Se você é Um aristocrata Case-se com Membros da aristocracia Se você é Um Camponês Case-se com Uma camponesa É porque Há O casamento Digamos que Procurasse De alguma forma Romper Essas Essa Essa A fronteira De classes Seria Uma coisa Trágica Aí ele diz assim Aí ele avança aqui Queiram céus Que nunca Nos vejais Divinas parcas Sem cuja vontade Nada na vida humana Se consuma Ocupando o lugar De esposa Um dia No leito de Zeus Todo poderoso Porque as Oceânides Embora elas fossem Divindades Elas eram Divindades Inferiores Ou pelo menos Podemos dizer assim Em uma posição Hierárquica Inferior Trememos Quando contemplamos Io A virgem Sempre rebelde Ao amor Sofrendo-se Em um momento De paz Por causa Da perseguição De era Somente Quem nos oferece Núpcias Condizentes Com nossa Condição Não nos Causa Temor Só desejamos Que os grandes Deus E não nos Façam Alvo De seu Olhar Do qual Ninguém Escapa A escolha Deles É como Uma guerra Difícil De enfrentar Que nos Promete Apenas Desespero Pois não Faltam As mínimas Condições Ou desculpa Pois nos Faltam As mínimas Condições De defesa A vontade De Zeus É irresistível Então primeiro Assim Coloca Deixa claro Essa Posição Essa posição Hierarquicamente Inferior Que se deve Também A diferença De força Delas Mas Eu vi Aí Eu queria ver Se Rafael Concorda Quem quiser mais se manifestar Eu vi Aí Nesta 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 Fala do coro Uma espécie De emulação Do que eu acho Que seria Uma norma social Não uma norma Talvez Não precisasse Ser uma norma No sentido Legal Uma norma Estabelecida Você não se pode Casar Mas uma norma No sentido Que é normal Ou seja Normalmente Membros De classes Distintas Não contraiam Relações Matrimoniais Inclusive A gente já falou Um pouco disso aqui Inclusive Havia também Razões Econômicas Para isso Tinha a ver Com a propriedade Com a transmissão Da propriedade Na herança Você acha Rafael No meu modo De ver Eu acompanho Também Essa percepção Porque Pensando agora Como um espetáculo Público Essa tragédia A encenação Dela Que nós dissemos Até No encontro Passado Também Logo de início Aquela participação De Efesto Por exemplo Que é o deus Do fogo Mas também Um deus Que está muito Alinhado A classes Populares Também Dos ferreiros De outros Trabalhadores Então Eu acredito Que na verdade A peça Também esteja Permeada De certas Normas Ou normativas Sociais Que deveriam Ser observadas Até do ponto De vista Religioso Essa religiosidade Pela mitologia Então Isso que está Sendo expresso Talvez Nesse trecho De certa forma Também Usar Toda a peça Como uma verdadeira Metáfora Da própria vida Dos castigos Que nós Seremos submetidos Se Contrariarmos Determinadas Normas Então Parece que Isso Está sendo Também De alguma maneira Dito Ou nas entrelinhas Ou de forma direta Talvez o público Reconhecesse isso Mais claramente E interessante Assim Esse coro Das oceaníades Essa coisa Do casamento Dessa relação Conjugal E elas tratarem Disso Que são ninfas E as ninfas Têm Essa Esse significado Esse simbolismo Também Até porque Oceano Tem uma ligação Ali Também com a origem Do próprio Prometeu Parece que a mãe Tinha uma ligação Com oceano Mas teria que Recuperar O mito Então Eu percebo Também Alex Um pouco Dessas Normas Sociais Normas De conduta Que de alguma Forma Estão ali Declaradas Nesse texto Porque eu trouxe Esse comentário Para que a gente Lembre Que Muitas vezes As narrativas Míticas Elas Emulam Situações Sociais Circunstâncias Que foram Socialmente Vividas E provavelmente Elas foram Primeiro socialmente Vividas E aí A partir daí Muitas vezes Inclusive Por exemplo Existe Essa 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 forma De interpretar mitos Que já Digamos Já fez muito sucesso Hoje já não faz tanto Que é o tal Do everismo Que é essa Ideia De que Na origem De cada mito Há um personagem E uma situação Real Histórica Que foi vivida E que depois foi Com o passar do tempo A história Foi narrada E ela foi Se transmudando Até assumir Uma Digamos A forma de lenda Eu acho que talvez Pensar de forma Assim muito Automática Pensar que cada mito Tem uma origem Evimerista Talvez seja demais Mas note uma coisa Não é natural A gente imaginar O seguinte O que Por exemplo A teogonia Narra O que aparece aqui também É um confronto De É a queda De uma dinastia E o surgimento De outra dinastia Não é razoável A gente pensar Que De alguma forma Os gregos Ou mesmo O povo Que precedeu Os gregos Do ponto de vista Étnico Viu e viveu Acontecimentos Similares E a partir daí Então Digamos Com essa experiência Se chega a essas narrativas Lendárias E míticas Eu vi Recentemente Um Um teólogo Fazer uma Na verdade Acho que Menos teólogo Hoje Mas é Intérprete Dos textos bíblicos Fazer uma interpretação Do Do Gênesis Que eu achei Muitíssimo Interessante A proposta dele Ele tem até um livro Que eu fiquei muito interessado Em ler Que é o seguinte Que O texto Da Esse texto Que a gente conhece Como o texto Da criação Do Gênesis Ele foi escrito No período Pós-exílico Ou seja Depois que A elite Hebraica Volta Do cativeiro Na Babilônia E que O que estava acontecendo Na verdade ali Era a reconstrução Do templo E que A narrativa Da criação É a projeção Mítica Desse evento Olha É a projeção Mítica No Digamos Em sentido cósmico Do evento De reconstrução Do templo Ele procura Explicar isso Por exemplo Assim De forma textual Procurando demonstrar ali Quais são as evidências textuais Então por exemplo Explica por que Que fala-se de cúpula Por que Que tem Algumas palavras ali No texto Que Se remetem A própria Forma Do Tempo É uma É uma tese Interessante Se é correta Ou não Eu obviamente Eu não tenho condições De dizer Mas não deixa de ser interessante Porque ele argumenta Que Ele fala que Essa ideia De que A criação Ele diz assim Que naquela região ali Os estudiosos Chegaram à conclusão De que Nas várias Naquelas várias Civilizações Os sumerianos Os hititas E etc Os seus mitos de criação São sempre São sempre Projeção Mitológica De narrativas Que procuram Que procuram Demonstrar A criação Da cidade Das cidades Então ele diz que Isso também É em certa medida Verdadeira Para Para os textos bíblicos Para a narrativa De Gênesis Seja como for Eu acho que o interessante É a gente lembrar disso Que a gente encontra Nos mitos Certas projeções Mitológicas Lendárias De situações Que provavelmente As pessoas viveram Na vida Por exemplo Há essa também Hipótese De que Os mitos De inundação A gente tem vários mitos De inundação Pelo mundo E em uma certa região Lá Ali Inclusive Perto ali Da Da Palestina E coisa do tipo Há vários desses mitos De inundação E que provavelmente Esses mitos Eles reportam Algum evento De fato De inundação De grandes proporções Que ocorreu ali E que a sua memória Foi então Mitificada Transformada Em lenda Rafael Você quer fazer mais um comentário? A gente pode avançar aqui Para Alex Eu vou precisar sair Logo mais Mas o último comentário Que eu gostaria de fazer É só relembrar mesmo O papel do coro Como ele comunica Diretamente com o público Ele faz essa interface Entre o público E a própria peça O desenrolar ali Dos eventos Então Isso que você alertou aí Sobre quase que Um aviso Que ele dá ali ao público Um tom assim De advertência Sobre essas Relações conjugais As possibilidades ali De matrimônios Parece que Que expressa sim Uma situação histórica Social Que se projeta ali Para o próprio mito Depois eu assisto A gravação Ok Um abraço a todos Então Eu vou fazer aqui Então A leitura dessa parte A gente vai ler Só mais dois fragmentos Estamos acabando Nesse fragmento Prometeu Finalmente Revela Qual é o destino De Zeus Ele faz uma revelação Ainda Incompleta Mas Ainda assim Importante Sobre o destino De Zeus A gente vai ler Então esse fragmento Para saber Qual é essa revelação Minha resposta É esta Há de chegar o dia Em que Malgrado a pertinência De sua alma Zeus passará a ser Extremamente humilde Pois Os festejos Nupciais Já programados Custar-lhe-ão O fim do trono E do poder Com seu Inevitável Aniquilamento Ou seja Os festejos Nupciais Prometeu Desculpa Zeus Vai contrair Nupcias Com alguém E essas Nupcias Serão Digamos O princípio Do seu fim Será Será então Inteiramente Consumada A maldição De seu pai Cronos Contra ele E nenhum Deus Além de mim Será capaz De revelar-lhe Com total Clareza O meio De conjurar O seu desastre E perdição Então note Está destinado Então Esta Tragédia Para Zeus Só que O único que pode De alguma forma Impedir isso É o próprio Prometeu Porque ele Sabe Quem é A deusa Ou quem é A entidade Ele não fala aqui Na verdade Quem é Essa noiva Que será A causa De sua desgraça Somente eu Tenho A ciência Do porvir E o poder De evitar Sua consumação Depois Se ele quiser Troveje Sem parar Fiando-se No estrondo Que satura os ares Agitando Nas mãos O dardo Afogueado Nenhum socorro O impedirá De despenhar-se Ignóbilmente Numa queda Inevitável Tão formidável A de ser Se o adversário Que a esta hora Já começa A preparar-se Prodigioso ser Com quem a luta É árdua Descobridor De um fogo Muito mais potente Que os raios dele E de um estrondo Colossal Capaz de sobrepor-se Até o seu trovão Diante dele Desse ser Que é muito mais poderoso Do que Zeus Porque vai descobrir Um fogo Que é um fogo Ainda mais poderoso Do que o raio de Zeus É sempre bom lembrar Também que o poder de Zeus Em muitos textos Ele é Ele é acentuado Pela arma que Zeus tem Que é o raio E lembrando que Quem deu o raio A Zeus Foi justamente Prometeu Diante dele O próprio flagelo Marinho Que abala a terra Sim, refiro-me Ao tridente Arma de Poseidon Voará em pedaços Ou seja Esse fogo poderoso Que essa entidade Possuirá Será capaz de destruir O próprio tridente De Poseidon No dia em que afinal For atingido o alvo E tiver fim A minha longa aprovação Zeus ficará sabendo Qual é a distância Imensurável Entre reinar E servir Eu acho esse verso Muito lindo Quer dizer Depois que isso se consumar Zeus então Sairá do posto De mando Do reino Para o posto De mandado Então aí eles Conhecerá a distância Imensurável Que não se pode medir Entre reinar E servir E note como A queda Ela também se expressa Como uma queda Na hierarquia social A queda Daquele que manda No caso Que reina Para a posição De servo Aí o coro Responde o seguinte Queres fazer De teus desejos Prometeu Oráculos Inesoráveis Contra Zeus Aí prometeu Digo o futuro E também digo Meu desejo Olha que Eu achei esse diálogo Interessante O coro Vê aquela Previsão De prometeu E a ele Parece que na verdade Aquilo é muito mais O desejo De prometeu E não uma previsão E aí pergunta Você quer fazer Do teu desejo O oráculo Ou seja A previsão Do destino De Zeus E aí prometeu Diz que Não É o meu desejo Mas é também O futuro Ele está fazendo A mesma coisa Revelando o futuro E por uma coincidência O futuro É aquilo que ele deseja Vamos avançar direto Então para a última parte Aqui Do nosso texto Entra um novo personagem Aqui Que é o último personagem Que entrou na peça Que é o Hermes Que é um mensageiro De Zeus Ana Maria Tu me ajuda aqui Eu faço O prometeu E tu faz Hermes Sim Então Pode começar aí Tu O maior sofista O mais impertinente Entre os impertinentes Ofensor dos deuses Ladrão do fogo Escuta Meu pai Te dá ordens Para dizer-me agora Que bodas São essas Transformadas Por ti Por ti E consumará Depois que ele Contrair Com alguém Então Zeus manda Hermes Para que ele possa Obter essa informação De prometeu Quem Que bodas são essas Com quem Zeus se casará E daí surgirá Aquele que O vencerá Que o superará Vamos ver a resposta Que prometeu A singular Grande eloquência Em teu discurso Que falaste Num tom Repleto De arrogância Digna De moço De recados Do Deus Máximo Sendo ambos Jovens Exerceis Um poder Jovem E vos parece Que morais Num baluarte Inacessível A todas As desventuras Mas eu mesmo Já vi Dois tiranos Expulsos De seu trono Divino E estes olhos Meus Verão Terceiro Dos reis Senhor De hoje Também Deposto Em circunstâncias Degradantes Prometeu Fala que já viu Dois tiranos Expulsos Porque Como a gente Já falou Os olímpicos Constituem a terceira Dinastia dos deuses E Prometeu Então já viu A queda de Urano Que foi Castrado Pelo seu filho Crono E depois A queda do próprio Crono Que foi deposto Por Zeus Aí lembra Que a gente Falou A gente comentou Isso no Encontro passado Que Prometeu Ele é O membro Da raça Que tinha O poder Antes dos olímpicos Então ele é De alguma forma A memória De uma dinastia Decadente Então ele está No momento Ele é De um lado A memória De uma dinastia Decadente Mas ele também Auxiliou A ascensão De Zeus Então ele é Uma espécie De ponto De contato Entre a decadência De uma dinastia E a ascensão De outra Então o nascimento De uma dinastia Nasce aí E não só aí Com a queda De outra Então a queda Dessa que acabou De acontecer Deve lembrar A essa Que está nascendo De que olha O destino O seu destino Pode ser Exatamente o mesmo Ele fala Por exemplo Ele cita lá Em outra fala A profecia De Crono Que Como a gente chegou A Acho que a gente Leia isso Se não me engano Que é No caso Metade profecia E metade Uma 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 traga Uma conjuração Ali sim Eu acho que expressa Mais um desejo De Cronos De que seu filho Também sofra Aquilo que ele Sofreu Que provavelmente É uma profecia Então Seus olhos E estes olhos meus Verão o terceiro dos reis Senhor de hoje Seus no caso Também deposto Em circunstâncias degradantes Quando ele menos esperar Eis a verdade Pareço-te medroso E prestes A tombar Convardemente Diante dos jovens Deuses Muito ao contrário Estou longe Desse fim Retorna então Percorre com igual Presteza A mesma rota Por onde chegaste Aqui Sem ter achado O que vieste Procurar Ou seja Então Deus se recusa A informar A Hermes Quais serão As núpcias Que Serão a desgraça De Zeus Ana Maria Tuas maneiras Imutáveis E inflexíveis Trouxeram-te A este Ancoradouro De dores Fica sabendo ainda Nunca eu trocaria Minha desdita Pela tua submissão Essa frase também Maravilhosa É uma frase Imponente A gente Comentou isso também Na aula passada No encontro passado Prometeu Embora ele esteja Em uma condição De submissão Que Ele Ele não se submete Ele é uma espécie De espírito Assim Num certo sentido Indomado Indomável Então ele diz Eu não trocaria A minha desdita Ou seja A minha desgraça Pela tua Submissão Acho melhor Ficar preso A este rochedo Que me ver Transformado Em fiel mensageiro De Zeus Senhor dos deuses Assim mostrarei Aos orgulhosos Quão vazio É Seu orgulho Ufanos Te dá sorte A que fizeste Just Ufanos Ufanos Doente Doente Admito Sim Se for Indispensável Adoecer Para odiar Os inimigos Se tivesses vencido Serias cruel Ai Ai de mim Interessante Nessa fala do Hermes É Em que ele Digamos Ele coloca em questão A A validade Dessa postura De 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 Prometeu De Prometeu Ou seja Mais ou menos assim Mas e se fosse você Na posição de vencedor Eu não seria igualmente cruel E Prometeu Não responde diretamente Ele só faz um lamento Ai Ai de mim Seus conhece Desabafos Como o teu O tempo nos ensina Enquanto vai passando Mas ainda não sabes Mostrar-te razoável Já sei Pois falo Com um moço De recados Nada Pretendes Revelar-me Creio eu Do que meu pai Deseja ter conhecimento Crês Que lhe devo muito Para ser-lhe Grato? Pareces Gracejar Comigo Em tuas falas Como se eu fosse Ainda uma Teira criança Não és uma criança Ainda mais ingênua Que qualquer Delas Se tens Alguma esperança De ouvir De mim Respostas As perguntas Dele Não há Outragem Nem astúcia Pelos quais Eu possa convencer-me Ainda A revelar O que ele Quer saber Antes de me livrar Destes grilhões Adamantinos Humilhantes Já que ele Quis assim Deixe sobre meu corpo As labaredas Deste sol Destruidor Confunda Zeus O universo E o transtorne Cobrindo-o Todo Com a neve De asas Brancas Ao som De trovões E de estrondos Subterrâneos Nada Força Nenhuma Pode constranger-me A revelar-lhe O nome De quem Deverá Destituí-lo De seus Poderes Tirânicos Achas Que esta Linguagem Serve A tua Causa? A decisão Já foi tomada Há muito Tempo Digna-te Tresloucado Digna-te Afinal De raciocinar Com mais Acuidade Agora Que tens Agora Que te esmagam Estes sofrimentos Fatiga-me Desperdiçando Teu esforço Como se Pretendesse Dar lições Às ondas Não tenhas Mensageiro A impressão De que Desatinado Com a decisão De Zeus Eu me comportarei Como se possuísse Coração de mulher E querendo imitar Maneiras femininas Irei suplicar Juntando as mãos Aquele Deus Que mais detesto Para livrar-me Destes bilhões Infamantes Esse trecho aqui Tem uma É Tem uma Digamos assim Uma Aparece A forma Como a mulher Era representada Como era Talvez mais do que representada Porque aí na verdade Tem uma A posição relativa Das mulheres Nessa sociedade Era de fato Uma posição Inferior Não era simplesmente Digamos A representação Isso aparece Então aí No texto Estou longe demais De uma atitude dessas Em minha opinião Obstinação Pode menos que nada Pondera então Se não consigo Convencerte Um turbilhão Um vergalhão Cheio de males Te envolverá Coitado Inexoravelmente Virá agora O cão alado A águia Fulva Que segue Zeus Conviva Sem ser convidado Presente O dia inteiro Ao tentador Banquete Aqui ele anuncia Então Que Veja Até esse momento Prometeu Havia sido Apenas acorrentado Então Até esse momento O castigo de Prometeu Era Acorrentar Estar acorrentado Sob O sol Inflamante Ardente A partir de agora Há um acréscimo Em seu castigo Que é da Águia de Zeus Então Só Virá agora Do virá Isso Virá agora O cão alado A águia Fulva Que segue Zeus Conviva Sem ser convidado Presente O dia inteiro Ao tentador Banquete E rasgará Teu corpo Todo Ferozmente Fazendo dele Uma enorme Posta de carne E se fartando Na iguaria De teu fígado Não esperes Um fim Para tua Tortura A menos que Apareça por aqui Um Deus Disposto a te Substituir No sacrifício E se ofereça A ir ao Hades Onde nunca Penetra a luz E ao Tártaro Profundo abismo Então Questiona-te Já não se trata Agora De um simples Espantalho Mas sim De palavras Pronunciadas Com a máxima Clareza Não mentem Os lábios De Zeus Onipotente Quando ele Quer transformar Em realidade Tudo o que diz Deves olhar Em tua volta Medita Sem imaginar Que a teimosia Pode ter o valor Da reflexão Sensata Em minha opinião Não faltam Bons propostos A linguagem De Hermes Isto é evidente Ele te exorta A abandonar A obstinação E a interrogar Somente a reflexão Sensata Concorda Para o sábio O erro É humilhante Quer dizer O coro procura De alguma forma Reforçar o pedido De Hermes Dizendo Olha Revela aquilo Que ele quer Que você revele Porque com isso Você se livra Desse castigo Aí Prometeu Responde Eu já sabia Da mensagem dele Para me inquietar Mas ter tratado Como inimigo Pelos inimigos Não pode ser Considerado infâmia Que a trança De fogo Com dupla ponta Seja lançada Contra mim Que o éter Seja logo abalado Pelos raios E pela fúria Desenfreada Dos ventos indomáveis Que seu sopro Fazendo a própria Terra estremecer Venha arrancá-la Com raiz e tudo De seus nunca Abalados Seus nunca Abalados Fundamentos Que a agitação Dos mares Com seu fluxo Impetuoso E ululante Apague no firmamento As rotas Onde cruzam-se Os caminhos Os caminhos Dos astros Que depois No ímpeto final Lance-me Zeus No tenebroso Tártaro profundo Nos turbilhões Da rude compulsão Só tenho uma certeza Ele não pode Embora queira Afligir-me Infligir-me A morte Vamos encerrar A leitura Por aqui Tem aqui Ainda mais Uma parte Do coro Mas Por aqui A gente Encerra E depois Podem terminar A leitura O que vocês Fiserem Bem Alguém quer Comentar? Alguém quer Fazer algum comentário? Bem Já que não Então Eu vou fazer aqui Algumas Algumas Observações E aí a gente Conversando Caso Existe oportunidade Bem Essa tragédia Ela é considerada Pelos estudiosos Como uma tragédia Representante Daquilo que eles Chamam de Tragédia antiga Um primeiro Estágio Do desenvolvimento Da tragédia Que como nós vimos Vai evoluir Para uma forma Mais bem Arquitetada Que incluirá Três Três Atores O Corifio E o Coro Como vocês puderam Notar aqui Essa Está em diálogo Sempre aqui Pelo menos Quase sempre Apenas Dois Personagens Note que Mesmo quando Entra em cena Mais de um personagem Como por exemplo Lá no início Da peça Nós temos Quatro personagens Em cena Entra A força O poder Ou pode ser também A violência No caso da força A violência A força O poder O poder É festo E o próprio Prometeu Mas notem que Prometeu E a força Neste momento Não participam No diálogo O debate Está sempre Entre É festo De um lado E o poder E depois À medida que A peça Vai evoluindo É sempre Prometeu Que está Travando Um diálogo Com algum Outro Personagem Então você tem Uma estrutura Digamos Num certo sentido Desse ponto de vista Mas Uma estrutura Mais Uma menor Como que eu posso dizer Uma estrutura Mais enxuta Isso tem Obviamente Algumas Algumas Implicações Para O desenvolvimento Desse drama Em primeiro lugar O drama Vocês notaram É um drama Bastante dinâmico Em um certo sentido Olha só Que coisa curiosa Ele é estático Bastante estático Em um Sob certo aspecto E sob outro aspecto Ele parece Bastante dinâmico Então vamos A cada um Desses aspectos Do ponto de vista Da ação Propriamente Da ação Assim Quer dizer Da movimentação Dos atores Né Do Miss Ancene Vocês notaram Que a peça Ela é Ela tende bastante Ao imobilismo Porque Veja Depois que Prometeu É acorrentado Toda A tragédia Ele passa Imóvel Ele é uma figura Imóvel Que não se movimenta Uma das razões Pelas quais Uma das razões Que justifica O fato de que Ele sempre trava Um diálogo Um personagem Que chega Até ele Os personagens Sempre Precisam Visitá-lo Para que ele possa Travar o diálogo Porque ele está Imóvel Não há mudança De De local O espaço É sempre o mesmo É o rochedo No qual Ele está Preso E toda a ação Se passa aí Então Sob esse aspecto A peça É uma peça Que tem de imobilismo A pouca movimentação Dos atores No No Proscênio Ou na área Onde Eles representavam Só que A gente Passando Pela Pela tragédia A gente tem a impressão De que ela tem Bastante movimento Digamos assim Porque esse movimento Na verdade Ele aparece nos diálogos São as narrativas Que aparecem No interior da fala Então quando Por exemplo Prometeu Narra As suas próprias Aventuras E depois A sua própria Desventura Quando Io também Faz a narração Das suas desventuras Em todos esses momentos Então há Esse elemento Narrativo Que aparece No interior dos diálogos E que Digamos Torna Do ponto Desse ponto de vista Do ponto de vista Do diálogo A peça mais movimentada Então note Que é uma peça Que A pouca ação No palco Mas ela requisita Toda hora Que você Imagine A ação Você imagine Por exemplo O que ocorreu Com Com Prometeu Quando ele narra Isso Imagine O que ocorreu Com Io Então essa É uma característica Interessante Dessa peça Outra coisa Interessante também É que Veja que Nesta peça Não aparece Ainda na sua Estrutura Algo que também Vai se desenvolver E aparecer De forma mais Explícita Em peças Posteriores Que é A Uma Uma Disputa Uma contenda Entre um Protagonista E um Antagonista Nós temos Por exemplo Isso ocorre De forma Muito Marcante Em Antígona O que você tem De um lado Antígona E de outro lado Creonte Então o protagonista E o antagonista Vivem a sua Agon A sua luta A sua disputa A sua contenda No palco O que nós assistimos É o confronto Do protagonista Com o antagonista Note que aqui Não é o que ocorre O Se nós Podemos Nomear Um antagonista Para Prometeu Esse antagonista Será Zeus Obviamente Só que note Que Zeus É uma espécie De Antagonista Ausente Ou uma presença Também ausente Podemos dizer Veja Zeus É um personagem Que Num certo sentido Ele está Em toda A peça Só que ele Aparece Na peça Como uma espécie De Força Ameaçadora Que nunca Se manifesta Concretamente A gente comentou Isso também Isso acontece Já desde O início Da peça No prólogo A figura De Zeus É constantemente Convocada Como uma Ameaça Para que Efesto Possa cumprir A missão Que lhe cabe Que é Acorrentar Prometeu Então olha que curioso Nós Podemos Identificar Uma espécie De Agon De luta Entre um Protagonista E um Antagonista Mas o Antagonista Ele está Fora de cena Ele não Aparece Embora ele Apareça Embora sua Presença Esteja sempre Se insinuando Como uma Ameaça Como uma Força Ameaçadora Uma característica Só um momento Vou pegar uma água Ali que minha voz Deu uma falhada Uma característica comum Também As chamadas Tragédias Antigas É o fato De que O protagonista O que a gente Assiste Na verdade Não é Exatamente A luta Do protagonista Contra o antagonista Como a gente viu É um protagonista Solitário Que luta Contra o destino Ou que Não luta Mas enfrenta Um momento decisivo Do seu destino E por isso É muito comum Que nesse Nesse tipo de peça O que entra em cena São muito mais As emoções Do protagonista Então note que Essa peça tem Inclusive uma coisa Que é muito raro Também nas tragédias Que é um monólogo A gente mostrou lá Aqui no início Há um monólogo De Prometeu Então Prometeu Não dialoga com ninguém Ele dialoga De si para si Esse recurso No teatro O monólogo Ou silóquio Há uma diferença técnica Mas por ora A gente não precisa Entrar nessa diferença Ele é utilizado Comumente Para dar expressão Aos afetos Do personagem Então quando Um Personagem Faz uma parte Se retira E declama Um silóquio Uma fala De si para si Muito comumente Essa fala De si para si Expressa O que se passa No interior Do personagem Algo parecido Acontece No caso No início da peça Em outros momentos Também Nós Temos Alguma notícia Digamos Do mundo interior Da aflição De Prometeu Isso aparece Também Obviamente Em outras peças Em outras tragédias Inclusive A gente tem acesso Aos afetos Digamos Do protagonista Por meio Da fala dele Mas geralmente Isso aparece Mais no interior Dos diálogos De alguma forma Isso Aparece Em um diálogo Aqui Em algum momento Aparece Inclusive Em um monólogo Eu sou de logo Uma característica Também Digamos Própria Desse tipo de peça De outro lado Veja que Aqui Nós Há uma coisa interessante Que é Se a gente Tomar as falas Do coro Nós veremos Que Boa parte Delas O coro O coro Ou está Está dialogando Com o próprio Prometeu Aqui o coro É um personagem Mais ativo Ele toma Uma Ele desempenha Um papel Mais ativo No drama Em alguns momentos Ele também Faz comentários Como por exemplo Aquele momento Em que eu Fiz aquele A parte Sobre Em que o coro Faz aquela Observação Sobre O casamento Entre Membros De De Estão em posições Diferentes Da hierarquia Social Ou no caso Da hierarquia divina Mas notem que Aquele Aquele tipo De comentário Nessa peça É mais raro E não há Como Em outras peças Grandes Fragmentos De fala Do coro Que Servem Para separar De forma mais Marcante Os episódios Essa peça Ela é mais dinâmica No certo sentido Ela não tem Esses momentos De pausa É porque É como que Uma ação Uma ação Uma macro ação Que se vai Que vai se encadeando De forma muito mais dinâmica Inclusive É É Por ações menores Que vai encadeando Ações menores Na sua macro estrutura Por isso que Sob esse aspecto Inclusive Eu acho que ela Ela até seria Mais Compatível Com a dramaturgia Contemporânea Que Também tende a ser Assim É uma dramaturgia Mais fluida Uma narrativa Mais fluida Sem as Interrupções Do coro Na ação Porque o coro Embora Tenha uma parte No diálogo Tem uma parte No texto Ele vai evoluir Nas tragédias Em que você tem mais Personagens Nós veremos Para que ele Tenha uma posição Mais marcante Na estruturação Da peça Alguma dúvida? Não Não Fiquei querendo Saber do final Acabar de ler Ah, tá Ana Medeiros Observa aqui Que o Prometeu Não teme o futuro Porque já o conhece É Num certo sentido É isso, né Muito embora Talvez não seja exato Porque, veja A gente tem a figura De Yu aí, né Ele revela O futuro Dela Só que ela ainda Sai aterrorizada Então Talvez Conhecer o futuro Não seja suficiente Para não temermos O futuro No caso Para Prometeu Não temer o futuro Talvez exista Alguma coisa A mais Além do Do conhecimento Do futuro Que seja Justamente Talvez Aquilo que Esclo Quis Compor Um caráter Forte Sólido Em algum Em alguma Medida também Rebelde Há uma certa Rebeldia Nessa peça Pelo menos O Prometeu Aparece como uma figura Algo rebelde Que se impõe Eu acho que isso Emerge mais Como uma característica É um atributo Da personalidade Dessa Entidade Do que Como Uma consequência Do fato De ele conhecer o futuro Me parece Então quer dizer Eu acho que O fato De conhecer o futuro Não é Por si só Suficiente Para que a gente Não o tema Porque na verdade A gente pode conhecer O nosso futuro E o nosso futuro Pode nos causar Muito tavor Aliás Eu acho que É uma das Vantagens De a gente Não conhecer O nosso futuro Pessoas Todos nós Soubéssemos Como Como vamos morrer Como iríamos morrer Seria algo perturbador Claro Para alguns Para alguns poucos Não Mas para muitos Eu acho que seria Você vai morrer Num acidente De avião Você vai morrer Em uma De uma doença Como o câncer Por exemplo Se enfraquecendo E se decompondo Progressivamente Eu acho Uma morte Muito Traumática E trágica Seria meio perturbador Ainda mais Ansiosos Como Estamos Exatamente Seria mais uma razão Para a ansiedade A Ana Maria Medeiros Diz aqui Que ele conhecia A efemeridade Do poder Verdade E ele conhecia A efemeridade Do poder Porque Ele 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 Viveu Ele foi parte Disse Ele testemunhou Lembra que Uma parte Ele diz Eu já vi dois Tiranos caírem Então ele testemunhou E ele sabe Então digamos Que há esse ciclo Do poder Que é A ascensão E a queda A lei Ribeiro diz assim A pessoa passaria a vida Em função desse evento É Eu acho que De fato Acho que seria A gente acabaria Por 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 ser Atormentado Por esse evento Por essa imagem Uma das grandes vantagens Que eu acho Da juventude Posso dizer Agora que eu estou Digamos Terminando Esta fase Da minha vida Ou talvez já tenha Terminado plenamente E não queira assumir É o fato De que na juventude Você se preocupa Muito menos Com essas coisas Com a morte Com a velhice Com o futuro Eu acho Que algumas pessoas Vêem isso Como uma espécie De Temeridade Da juventude Ou mesmo De Uma espécie De imprudência Eu não tendo a ver Assim não Eu acho Que Digamos É uma característica Que é própria Da juventude E que ela é salutar No certo sentido Eu acho Que ela é salutar O fato de você Digamos Não se preocupar Tanto com isso É uma das razões Que te encoraja Para fazer Um monte de coisa Que depois Você não vai fazer Mais Você vê Um exemplo banal E simples Aqui na minha vida Eu tinha muita vontade Durante muito tempo Eu tive muita vontade De aprender a andar de patins Muita vontade Desde criança Queria aprender Não tive a oportunidade E uma época dessa Eu estava aqui em casa E eu pensei Cara, quer saber Eu vou realizar o meu sonho Eu vou comprar um patins E o que acontece Nesse meio tempo Em que eu estava Pensando nisso Um colega Conhecido nosso aqui Sofreu um acidente De bicicleta Assim Que foi Muito Violento O acidente A pessoa ficou Em uma situação Muito difícil Fazer operação No rosto E tudo mais Cara E aí Depois disso Eu pensei assim Quer saber Não vou realizar Esse sonho Na minha vida Porque Ficou claro pra mim O seguinte Cara Eu não tenho mais Estrutura Física Pra suportar Uma queda Se eu cair Eu posso me machucar Também Severamente Então assim Vai ficar Pra uma outra Encarnação Se eu reencarnar Mas por outro lado Veja Se eu fosse Uma pessoa Mais jovem Eu acho Que seria Muito Mais fácil Pra mim Esse gesto De coragem Então eu acho Que na verdade Essa Se É uma característica Da juventude Que eu acho Em certo sentido Positiva Mais positiva Do que negativa Embora ela possa ter Alguns desdobramentos Negativos Sempre pode Mas a prudência excessiva Também pode Acho que a gente Esquece disso Eu não Uma das coisas Que eu acho Gosto muito Dos gregos É porque o grego Tem O grego antigo Pelo menos Aquilo que emerge Da mitologia É essa ideia De você Você procurar A justa medida Nesse sentido Às vezes Eu acho que O cristianismo Não o cristianismo De forma geral Mas pelo menos Uma certa forma No cristianismo Me parece Um pouco Rígida demais Então você tem A virtude Você tem Uma coisa Ou é virtude Ou é vício Eu acho que Não necessariamente A prudência É uma virtude Eu acho que sim Mas eu acho que Ela pode também Se transformar Em uma espécie de vício Ela pode Em um certo Em certas circunstâncias Ela pode ser prejudicial À nossa vida Então eu acho que Em certas situações Nós devemos baixar Um pouco A guarda da prudência E sermos mais corajosos Mais arrojados Então eu tendo a ver Assim As coisas Nesse termo Procuro me movimentar Mais nessa área Mais cinzenta E obscura da vida Porque eu acho Que é nesse espaço Que a vida é mais produtiva Bem, então Prometeu Como eu estou dizendo Esse desvio enorme Essa figura Então assim De alguma forma Poderosa Surge aqui Como uma figura Poderosa Tem uma coisa interessante Também O Rafael citou O fato de que Quando você lê Por exemplo Na Teogonia Ou mesmo No Trabalho dos Dias O mito É um mito Muito lacunoso A gente não consegue Ter muitas informações Uma coisa que é muito difícil Você formar ali Naquela leitura É uma É uma imagem Tá Uma imagem da Personalidade Dos personagens Pessoal Só um minutinho Voltando É É Sim E aí Uma das coisas interessantes É que Na tragédia Você se sente Mais confortável Para formar Uma imagem Da personalidade Daquele sujeito Daquela Personagem A personagem Ela se encarna De forma Mais presente E você consegue Não apenas É É Não apenas Acompanhar Digamos A sua aventura Ou a sua desventura Mas formar Uma imagem Daquela Naquela figura Outra coisa Importante A gente observar Eu acho Na peça É o seguinte Essa peça O episódio Que ela narra É um episódio Que ocorre Digamos assim Depois da queda Mesmo De Prometeu Depois que Prometeu É Sofre a sua A sua queda Trágica Ele já Ele já está Sofrendo ali As consequências Do seu gesto Mas O herói O herói Trágico Ele precisa Sempre Digamos Testemunhar O seu heroísmo Trágico Ele precisa De alguma forma Testemunhar Que ele é digno Da posição De um herói Trágico É muito comum Eu sempre procuro Ler as tragédias gregas Procurando esse momento Em que momento Ou às vezes Não é um momento Pode ser mais de um momento Por exemplo Em Antígona Eu acho Que é em mais de um momento Você percebe O O momento Ou os momentos Em que O herói Ou a heroína Testemunha O seu heroísmo Em Antígona Por exemplo Antígona Um dos primeiros Momentos É no seu diálogo No prólogo O diálogo que ela faz Com Ismênia Ali já aparece Já digamos Ali A iluminação Do seu heroísmo Trágico Em Édipo Todas as vezes Em que ele se nega A encerrar a investigação Mesmo quando ele já consegue Perceber Que a investigação Revelará Que ele é O assassino do rei Ou seja Que ele é O próprio criminoso Que ele busca Toda vez que ele se nega A encerrar A essa investigação Ele testemunha O seu heroísmo Ele testemunha Por que ele merece A posição Digamos aí De Herói De uma tragédia Prometeu aqui Também Uma das partes Que eu acho Que isso fica mais claro É justamente nessa parte Agora nesse confronto Final que ele tem Com Hermes Em que ele se nega Ele não se submete Às ameaças De Hermes E resiste Digamos a investida De Hermes E não revela Aquilo que Zeus quer que ele revele Então aqui Então aqui você tem O herói Performando A sua grandeza Heroica Então é aí Que nós Podemos dizer assim Testemunhamos Aqui A peça A razão Pela qual O herói Merece O título De herói Merece Estar Nesta Posição Queridas Queridos É isso Eu acho que Encerramos por aqui A leitura E o estudo Desse mito Na próxima No próximo Apertúlia Nós partiremos Agora para A tragédia Heracles Recomendo mais uma vez Que vocês consultem O nosso canal No Youtube Eu vou mandar o link Também pela Sala da Apertúlia Mas que vocês Assistam As duas Se eu não me engano São dois encontros Posso estar enganado Bem, não tenho certeza Vou conferir Mas acho que foram Dois encontros Que nós estudamos O mito de Hércules Então eu acho que Assistir Esses Esses dois encontros E já, digamos Ter de antemão Uma visão de conjunto Do mito E da figura Ajuda bastante depois Na hora da leitura Da tragédia Então nós leremos Na próxima semana A tragédia Heracles Ok? Foi um grande prazer Lá essa atividade com vocês Mais uma vez Espero encontrá-los E encontrá-las Na próxima semana Para que a gente possa Continuar essa atividade E um grande abraço Até a próxima Tchau, professor Tchau, Gislane Obrigado, Ana Maria Valeu Muito obrigado E aí Tchau